Cabo desses asa, bitch Todo dia me sinto rich Junto com meu teaser Não escapa da mira do tênis Follow me, you hoe Ela quer que eu droppo esse móvel Tenho esse puro por fora Droppo, mas não sei pra onde vou Quer saber como eu tô high? Te mostro como se faz Esse nego sempre tá atrás Esse mano nunca sabe o meu size Fica contando e ele vai atrás Olha essa rua, movimenta demais Essa sua gang nunca é capaz Mano tá aí, cê te levando pra base Essa bad bitch querendo mais drink Drogas em mim, suécio em mim Olha como brilho marine É só tipo fodeu, eu faço assim Tô tendo essa bitch querendo with me Yeah, wrecks on me Yeah, raw, yeah, yeah Eu tenho wrecks on me Eu vou acertar sua cara e vou roubar sua bitch Seus negros são atários, eles me chamam pra feat Essa mina tá pelada, então baleão de speed Já é baleão de speed Rolar stink, rolar again X-Xianis beat Sua fatia quer dar pra minhas beat Cê me inveja, mas eu sigo elite Ai, leite, muda essa porra, mano Mete um speed e foda-se Minha parte já tá toda zoada já, mano Tô nem aí, mano Chute na sua gang, eu derrubei todo o seu banco Eu não faço nada e mesmo assim eu tô lucrando Cê se teme todo quando eu vi o bando passando Bandido de internet nunca vai te usar com o mano Cê nunca vai entrosar, mano, eu tenho que entender Sabe que eu sou o Neymar e o leite é o Mbappé Essas balas de ponto 40, eu vou pegar você Eu te juro, mano, é melhor Carbo desses asapetes Todo dia me sentindo rich Junto com meu teto Não escapa da mira do teto Follow me, you ho Ela quer que eu dropo esse meio Esse por eu por fora Dropo, mas não sei pra onde vou Quer saber como eu tô high? Te mostro como se faz Esse nego sempre tá atrás Esse mano nunca sabe o meu size Liga o contrário e ele vai atrás O movimento é demais Essa é só gangue num cara Liga o contrário e ele vai atrás